Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas pra você aprender ou melhorar o seu savana de fron em quarter E é isso galera, muitas pessoas me pedem lá Pelo direct do Instagram, se você não me segue é a rede social que eu mais uso Tá aqui ó, arroba Felipe Zamba As pessoas tem me pedido muito savana de fron em quarter E pessoas que já sabem o savana de fron em caixote e tudo mais E eu pensei, é verdade, tem alguns pontos de vista, algumas dicas que ajudam a pessoa Ela sabendo ou não savana em outros lugares a fazer o savana em quarter, que é diferente E esse vídeo vai ser bem rápido, são dicas rápidas É mais um bate-papo, não vai ter um passo a passo Por mais que eu fale, ó, primeiro a gente vai encaixar assim Mas eu quero que vocês encarem esse vídeo como um bate-papo Primeira coisa que você tem que ter em dia é o savana Você que já sabe em outros lugares, vai ficar fácil de acertar aqui no quarter É só seguir duas dicas bem básicas E você que tá assim, sabe savana mais ou menos E já quer tentar no quarter porque acha o quarter mais fácil O que você tem que fazer? Encaixar várias vezes parado no lugar O savana, a posição, ele tem que tá assim, digamos que É, no pé Tipo, tem que ser natural Você pular, ele vai cruzar os pés sozinho Você pular, ele vai cruzar os pés sozinhos E aí, como que a gente começa Como que a gente começa no savana? Como eu falei que é um bate-papo, tem duas dicas importantes Quando você sobe no quarter e vai de frente pro quarter Pra dar a manobra, o que que acontece? Você não gira nada do teu corpo Você sobe reto e encaixa o savana Ao contrário do caixote que você tá vindo aqui Você gira um pouco e dá o savana de front No quarter você não gira Entendeu? Essa é a primeira dica do quarter, ó Essa linha que tá aqui no chão Seria o quarter, ó Eu tô vindo no quarter Eu não giro, ó Eu tô reto Saca? Então, olha só Eu tô reto, ó Eu não jogo giro nenhum, ó Jarei de stall Ó, eu não jogo giro nenhum, ó Entendeu? Sem jogar giro Então, essa é a primeira dica E isso acontece muito com quem já sabe savana de front Em caixote, entre outros lugares O cara sabe tanto savana de front Que ele tá tão acostumado a pular do chão Que no quarter ele já gira Parece que o cara tá dando um all-up porn star, tá ligado? Então, a primeira dica, olha De novo É encaixar E não girar Ó, eu vou reto, ó Tô indo reto Reto E não girei, ó Voltei de fake Tô indo reto e voltei de fake Então, a primeira dica é essa É você não jogar giro nenhum Quando for dar savana Agora, a segunda dica Desse bate-papo O que que acontece A volta Cara A volta É vir de fake Pra você sair É... De frente Você vai pegando essa manha Depois E aí, é óbvio É... Que você Tem que tá familiarizado A subir de frente E voltar de fake na rampa Tipo isso aqui, ó Ó Tipo, você tem que tá familiarizado, ó Joelho flexionado Peito pra frente Subir E voltei Você tem que tá familiarizado Em voltar de fake Tá ligado? E aí Uma parada Do savana Que as pessoas se confundem Em voltar de fake Ou arrancar de todos os jeitos Tá ligado? O que que acontece O savana de front As pessoas não entendem Que ele Desce sozinho Olha só Tipo assim Ah, Zamba Eu tô com meu pé cruzado Você tá com seu pé cruzado aqui Tá ligado? Ó Você tá com seu pé cruzado Tipo, você não vai Descruzar ele e pular Olha só Ele vai descer sozinho Olha Ó, ó, ó Ó Tipo, meio que Um slalom de fazer assim Você vai tá de savana Ele vai descer sozinho Entendeu? Então é tipo assim, ó Essas são as duas maiores dicas Não jogar giro E ele Desce sozinho, ó Olha só Presta atenção Você não arranca, ó Ó Não joga em giro E ele desce sozinho Ele desce sozinho Então Você tem que pensar nisso É Não jogar giro de nenhuma hipótese E deixar Ele descer sozinho Tá ligado? Ó Eu vou pôr pra deslizar um pouco Aí a mesma coisa, ó Eu não vou jogar giro Eu vou voltar de fake, ó Não vou jogar giro Ó Ó Ele vai descer sozinho Ele desce sozinho Então é isso Então é isso É mais um bate-papo Você tem que se pegar nisso Você que já manja a savana Pulando do chão Tem que tirar o cacuete De jogar giro No quarter você não joga giro Você vai reto Posiciona o pé Deixa ele deslizar pro lado E deixa ele descer sozinho E você Que tá aprendendo savana E quer tentar no quarter Você tem que tá Bem familiarizado com o quarter De subir E voltar de fake Opa A pista tá toda molhada Subir E voltar de fake E Pra esse primeiro encaixe Você tá treinado de savana Beleza? E vocês viram que a pista Tá toda molhada? Por isso que hoje Eu não tô gravando O vídeo das manobras Que faltam Eu tô com a garganta zoada também Mas eu tô garantindo Esse vídeo essa semana Porque tem chovido muito E a previsão do tempo É pra chuva Então você tá assistindo esse vídeo Sexta-feira Às 10 da manhã Aqui no canal Essa semana Só teve esse vídeo Então, cara É um vídeo de dica de manobra Compartilha Deixe seu like Nos ajuda A crescer mais e mais Aqui no YouTube Mas semana que vem Mesmo já sendo dezembrão Corre na Go Roller Eu vou tá Gravando essas manobras Que faltam O 540 de front É O Alepo Taberneco Da Fabi É o Backslide Pro Alepo Top Soul pra Soul E Vou tentar o Fake Twist No quarto Beleza? Então Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Terça-feira que vem Que espero que seja Tentando fazer as manobras Da galera E não deixe de usar O seu cupom de 5% Zamba Na GoRoller.com.br Fechou? É nóis Tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri